Olá, eu sou Roberta Dias do Teta Healing e das Barras. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais no que é isso, o que é mapa mental? O que eu posso fazer com o mapa mental? Olha só, o mapa mental é uma das ferramentas que eu utilizo para rastrear na sua mente invisível tudo que não está indo bem para você. Várias pessoas me procuram, às vezes, para fazer mapa mental de doença, o que seria isso? Quais são os ganhos inconscientes que você tem com a doença e quais são os contras que você vem guardando essa doença? E aí a gente vai investigando, por exemplo, como seria a sua vida de curado e por que você está evitando essa vida de curado, o que muda na sua vida prática? E na mente inconsciente, vários são os ganhos invisíveis, por exemplo, de se manter doenças como depressão, síndrome do pânico, várias dessas doenças têm esse ganho inconsciente. invisível. Então, a gente vai fazendo mapas mentais para ir buscando lá na sua mente o que está fazendo você manter isso, por que você não cura? Por que é mais viável para o seu corpo e para o entendimento do seu inconsciente ficar doente do que ficar ação? Porque o seu mecanismo inconsciente está sempre tentando te proteger. Então, de alguma maneira, algum entendimento invertido, não muito bem elaborado, faz com que seu inconsciente acredite que o melhor para você é ficar doente. Às vezes a gente começa a ficar doente para não ir para o trabalho, porque não gosta tanto de ir para o trabalho e se adoece inteiro. Isso acontece muito com as pessoas que não gostam de onde estão trabalhando, que não estão na missão de vida nem no propósito, ou seja, passam nove horas por dia completamente e totalmente infelizes, se sentindo exprimidas pela vida. Então, o que eu vou sugerir para você fazer para você conseguir transformar a sua vida? começar a fazer essa lista de prós e contras. Várias pessoas me procuraram para fazer o mapa mental da escassez. O que é isso? Mapear na sua mente quais são os prós e contras ligados à escassez e a dinheiro. Por exemplo, dinheiro é difícil, a vida é difícil, a vida é uma luta, a vida é uma guerra, tem que dar duro para ganhar dinheiro. Tudo isso está na lista de contras que mantém a sua escassez. Agora, tudo que seria de bom se você tiver dinheiro, você consegue fazer uma lista de prós que não bate nem de longe na sua lista de contras. Enquanto essa lista de contras não diminui ao ponto de ficar menor do que a sua lista de prós, você não consegue obter resultados expressivos naquela área específica da vida. Isso vale para doença, isso vale para relacionamentos, isso vale para o carro que você quer. Por exemplo, quando você quer fazer academia, por exemplo, sabe que academia vai ser muito bom para você. Aí tem lá, mapa mental da academia, aí tem todos os benefícios que você vai ter com a academia, mas aí começa a listar os contras. Não, quem malha muito é fútil, isso é inconsciente, tá? Na sua mente racional você quer ser sarada, quer ser sarada. Todo mundo quer ter um corpo bacana para todo mundo olhar, para você se ver, mas aí na hora de ir na academia, aí você coloca lá, começa a listar. Ah, dá muito trabalho, trabalho, tem que gastar dinheiro, tem que comprar roupa, tem que comprar tênis. Não é verdade que quando você quer alguma coisa, você não dá um jeito? Arruma tênis emprestado, vai correr na rua se não tem grana para academia, se não tem tempo, acorda mais cedo. Então é só a nossa mente que está nos impedindo de fazer, porque não é conveniente para a sua mente inconsciente e irracional. Quando a gente quer de verdade, a gente pega e faz. Agora fora academia, vamos voltar para os seus relacionamentos. nos seus relacionamentos afetivos, tem muito mais crenças contra relacionamento e a homens ou a mulheres na sua mente invisível? Começa a investigar, começa a se perguntar o que que você pensa de verdade sobre os homens. Começa a listar isso, você vai perceber que a sua lista de contras é muito maior do que a de prós de ter um relacionamento e que na verdade em algum lugar do seu inconsciente você não quer ter um relacionamento profundo. Quando você começa a alterar isso, você começa a ver os resultados surgindo na sua vida. É igual quem fala que quer ficar rico, aí faz um mapa mental da riqueza. Nesse mapa mental da riqueza, a pessoa descobre que ela tem várias crenças, que ser rico é ruim, que rico não vai herdar o reino dos céus, que quanto mais pobre, mais perto de Deus você está. Todas essas crenças a religião prega. Você já ouviu da sua mãe, do seu pai, ou que a pessoa é rica, ela é mesquinha, ela é sovina, se é rico perdeu alguma coisa. Então tudo isso vai fazendo com que você evite a riqueza. Qual capeta foge da cruz, você foge da riqueza, só que é inconsciente, é invisível. Por isso que você precisa fazer um mapa mental para resolver tudo isso. Quer saber mais sobre os mapas mentais? Entra em contato comigo e com a minha equipe pelo telefone e WhatsApp que vai estar logo aqui embaixo desse vídeo. Embaixo desse vídeo, na descrição, você também vai encontrar um link para saber onde eu vou estar, onde vai ser os próximos cursos, palestras e eventos, tá bem? Um beijo grande no seu coração e até o nosso próximo encontro.